Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited, Visa Infinity e Visa Infinity Ducks. Qual dos dois leva vantagem? Qual dos dois é o melhor cartão para você trabalhar com milhas e pontos e fazer estratégias legais aí com o seu cartão de crédito? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Muitos membros inscritos me pedindo para comparar o Limita Visa Infinite com o Dux, então vamos a essa comparação. Só para você ter uma ideia, o Visa Infinite e o Limita, você tem a opção de ter dois cartões, o Black Infinite na dupla oferta e pagar apenas uma única anuidade. Como isso é possível, não tem como você não colocar o Santander Limita e Black Infinite na jogada, mas de antemão, comparando apenas o Visa Infinite e não a dupla oferta, nós teríamos apenas um benefício exclusivo do Visa Infinite para o Visa Infinite 1 Limita. Então vamos fazer essa comparação. Só lembrando que você pode ter a possibilidade de conseguir o Black Infinite pagando apenas uma anuidade. E para isentar a anuidade do Black, basta você ter o gasto de R$20.000 por mês, que você isenta a anuidade do Black também. Então existe essa possibilidade. Tá certo? Vamos então à comparação do Visa Infinite Unlimited, Visa Infinite com o Visa Infinite Dux. Bem, o Visa Infinite Unlimited, ele pontua 2,6 pontos a cada dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Os pontos do Unlimited nunca expiram junto ao programa de fidelidade Esfera. No Esfera, o cliente Unlimited pode transferir para Latam, para Azul, para Smiles e para Iberia Plus, junto ao programa de fidelidade, junto à Iberia. O cartão Unlimited, Visa Infinite, ele vem com acessos ilimitados a salas VIP, junto ao Visa Airport Companion, o Dragon Pass, para o titular, 7 cartões adicionais inteiramente grátis, ilimitados ao Visa Airport Companion, e 8 convidados por ano por cartão. Ou seja, você pode contratar 7 cartões adicionais, e cada adicional pode levar 8 convidados por ano em salas VIP, através do Visa Airport Companion. Visa Fast Pass, no aeroporto de Guarulhos, terminal 2 e 3, onde você pode passar mais rápido naquele espaço do raio-x, usando o Visa Fast Pass pelo aplicativo Visa Airport Companion. Além disso, o cartão Unlimited tem aí a possibilidade de isenção de anuidade, que no valor de R$ 1.290, você pode isentar a anuidade desse cartão, através de gastos de R$ 20 mil por mês. Para solicitar o cartão Unlimited, você precisa de uma renda mínima de R$ 30 mil. Está enquadrado ao segmento do varejo, ou Van Gogh, ou Select, ou Private, e ter o seu score aprovado o rating interno do banco para solicitar o cartão. Geralmente, 7, 8, 9 de rating score, você consegue a aprovação do Unlimited. Há casos de membros que conseguiram, através de movimentação bancária, relacionamento com o Santander, então há algum tempo, usando a conta, por movimentação, o banco enquadrou o cliente ao Santander Unlimited neste perfil. Você não precisa ser cliente Select para ter o Unlimited. Pode ser cliente de varejo, Van Gogh, como eu acabei de explicar para você. Por investimentos, não existe a possibilidade de isenção. Então, não existe uma regra para você isentar através de investimentos o cartão. Somente dessa que eu acabei de explicar. O Visa Infinity Unlimited não tem outro benefício de sala VIP, a não ser o Visa Airport Company. Então, você não vai conseguir usar o Lounge Key, tampouco o Priority Pass com o Unlimited. Somente o Visa Airport Company, que é o Dragon Pass. Não é possível solicitar o cartão para não correntista. Tem que ser correntista para ter o Unlimited também. Então, precisa estar enquadrado a esses segmentos que eu expliquei para vocês. Até o Private precisa estar enquadrado ao perfil, tá bom? Não tem pontos bônus de contratação do Unlimited também. Não existe essa possibilidade, tá? Existe a versão metal, que você pode falar com o gerente. Nós temos mesmo no canal com o Visa Infinity Metal. E temos o Mastercard Black, que eu tenho no caso do Unlimited Metal também. Mas não muda nada. Só muda o material, que é o metal, para o plástico. Só isso. Os benefícios são os mesmos, tá bom? O spread do cartão varia entre 5,5% a 6%, dependendo do período de feriado, sábado, domingos. Então, ele está entre essa variação de 5,5% a 6%. O IOF 2024 é 4,38%, tá bom? Bem, para o Visa Infinity Ducks. O Ducks tem aí um benefício maior. Ele é um cartão de metal. Todos os cartões do Ducks são de metais. No caso, estou falando do Ducks híbrido, que é o cartão número 1 que foi lançado pelo BRB. O cartão tem a pontuação aí de 7 pontos a cada dólar gasto internacional e 5 pontos para cada dólar gasto nacional. Os pontos do cartão Ducks nunca expiram anuidade 1.680. A anuidade isenta através de gastos mensais. Também não existe a possibilidade de investimentos para isenção. Pelo menos não existe a regra clara referente a investimentos para isenção. Nós temos membros que têm investimentos que não pagam anuidade, mas não é uma regra clara para ter o cartão. Quando você gasta entre R$20.000 a R$34.999,99, você isenta 50% anuidade. E gastos iguais ou superiores a R$35.000, você isenta anuidade naquele mês. Os três primeiros meses é isento de anuidade e você ganha 10 mil pontos bônus na primeira jogada com o cartão. O cartão tem os benefícios como a transferência para a Latam, para a Smiles, para a Azul, para a TAP e agora para a Al-A-Core. Então esses são os parceiros de transferências do cartão curta aí o BRB Ducks. Então Latam, Azul, Smiles, TAP, Miles Go e também a Al-A-Core. Para transferências de pontos do cartão, tá certo? O cartão pontua, como eu falei para vocês, 5 pontos nacional e 7 pontos internacional que nunca expiram curta aí ao programa de fidelidade do BRB Ducks. O cartão tem acessos ilimitados a salas BRB Cowork em Congonhas, Rio de Janeiro, salas VIP em Goiânia e também em Brasília. O cartão tem 4 dias de estacionamento coberto grátis, exclusivo, em Brasília também. O cartão ainda te dá as opções de salas VIPs exclusivas através do programa de fidelidade Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. No Lounge Key, os acessos são ilimitados para o titular, os 4 cartões adicionais inteiramente grátis e limitados e 3 convidados e limitados por visita ao Lounge Key. Já no Priority Pass, o titular, os 4 cartões adicionais inteiramente grátis e limitados e 3 convidados e limitados por visita. Já no Dragon Pass, o titular, os 4 adicionais ilimitados e 3 convidados por visita. Ou seja, ele é o único cartão do Brasil ainda que continua com os 3 benefícios, Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. O cartão, por ser um cartão de metal, ele é ultra exclusivo do banco, sendo o melhor cartão do Brasil na atualidade. Para compras internacionais, você não precisa gastar em determinados estabelecimentos para pontuar 7 pontos. Em qualquer estabelecimento que você comprar, você ganha 7 pontos no cartão fora do Brasil. O spread do cartão é 4%, o IOF este ano de 2024 é 4,38%. Como vocês podem ver, os benefícios atrelados a pontos e viagens é sofisticado ao cartão Visa Infinity Dunks. O que tem ainda a ULIMITED é que duas vezes ao ano, geralmente acontece aquela promoção BATEU GANHOU, que quando você cadastra no nível 3 da promoção, a meta 3, você ganha a pontuação máxima do ULIMITED, que é 5,5 a cada dólar gasto. Ou seja, durante a campanha BATEU GANHOU, o ULIMITED, durante 6 meses, quando acontece essa campanha, ele se torna o melhor cartão do Brasil nacional, porque ele pontua 5,5 pontos a cada dólar gasto na meta 3. Então, ele infla a pontuação do cartão ULIMITED Visa Infinity, sendo melhor que o Dunks. No entanto, tirando as campanhas BATEU GANHOU, caso você participe da meta 3, que faz os pontos do cartão chegar a 5,5, ele se torna um cartão comum, com 2,6 pontos a cada dólar gasto. Mesmo assim, ele ainda tem, sobre ele, uma pontuação melhor do que os outros cartões Infinity, que geralmente pontua 1.7, 1.8, 2, 2.2, 2.3, 2.5, então ele pontua 2.6. E ele tem o acesso ilimitado, titular adicionais, e pode levar convidados. Então, acaba sendo um cartão interessante para jogadas estratégicas, tá? Já o Visa Infinity Dunks, ele por si já pontua bem 5 pontos, 7 pontos e acessos ilimitados em qualquer salão VIP do Brasil e do mundo. Ou seja, você não vai ter nenhum problema de entrar em qualquer um desses programas, porque ele tem os 3 em um só cartão. Já o Limited, ele teria apenas o Dragon Pass, obrigando você a ter mais um ou outro cartão de crédito. Então, muita gente prefere ter apenas um cartão ou dois no máximo. E mesmo que você tivesse o Black do Limited, você não teria o Priority Pass, você teria o Launch Kill e o Dragon Pass. O Ducks é o Launch Kill, o Priory e o Dragon Pass. E dependendo de onde você vive, você vai usar as salas VIP do Priority Pass, geralmente aceita o Launch Kill, mas existem salas que não aceitam o Launch Kill, tá? Então, somente o Priority Pass. Aqui em Guarulhos, a do Safra, por exemplo, só aceita o Priority Pass, né? Algumas salas não aceitam o Launch Kill nem o Priority Pass, só aceitam o Dragon Pass, que é a salas Plaza Prima, por exemplo, né? Então, geralmente você é obrigado a ter um cartão que tenha o Dragon Pass e um que tem o Launch Kill. ou, se tiver os três, melhor ainda, que é no caso do Ducks. O Spread do Ducks é melhor que do Limited, é 4% contra 5,5 a 6. Então, o Ducks tem a melhor conversão do dólar do dia, menor que o Limited, né? A pontuação, como eu acabei de falar para vocês, é melhor do Ducks do que do Limited também, né? Em termos de salas VIP, o Limited ganha também do Limited. Os pontos dos dois nunca expiram, então os dois empatam tecnicamente aqui no programa de utilidade. O programa do Curtaí é o Latam, Azul, Smiles, Top Miles Goal e All Accord. Já o Limited é o Latam, Azul, Smiles e Béria, né? Então, entre esses quatro do Esfera e o 5 do Curtaí, eu prefiro o Curtaí porque eu gosto muito da Accord. Então, para mim, é uma estratégia legal jogar pontos para Accord. Então, o Curtaí para mim seria melhor que o Esfera na jogada de transferência. No entanto, eu também sou cliente do Esfera. Quando tem promoções boas, eu pego também a promoção do Esfera de vez em quando, né? Bem, comparando para vocês aí, nós temos dois cartões maravilhosos que ambos estão aí no pódio, um dos melhores cartões do país. O Limited não tem como não colocá-lo entre os melhores porque ele é um cartão maravilhoso, né? Ainda mais quando existe a possibilidade da dupla oferta. Então, diante do cenário aqui, se você tem o Lindes, sinta-se privilegiado de tê-lo. Se você tem o Dux, sinta-se privilegiado de tê-lo também. Então, vocês estão diante de dois ótimos cartões. No entanto, sem ficar em cima do muro, o Dux é o melhor cartão estratégico para pontos, para viagens do Brasil na atualidade. Então, comparando os dois cartões versão 2.24, o Dux ainda assim é o melhor cartão. Não estamos colocando em consideração atendimento. Eu sei que vocês colocam muito atendimento, que é péssimo, não sei o quê, mas aqui nós estamos falando do cartão de crédito em si, não do gerente, não da agência. E sim, do cartão. Vocês não podem negar que o cartão tem tudo isso, né? Porque os benefícios existem. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, a comparação do Limited com o Dux. Vamos para o abraço, então. André Barroso, um grande abraço. Carlão e o E.C., um grande abraço. Brunão Desetrap, um grande abraço. Tiago M., Santa Catarina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.